E aí família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e mano estamos aqui hoje com um aplicativo muito bacana velho que é o Ultimate aí Sandbox mano, esse aplicativo você pode estar criando jogos dentro dele pelo Android mano é isso mesmo, você não tá enganado, você não escutou errado, você cria games pelo Android e o link do game vai estar na descrição beleza, e antes de você ver a descrição mano, já sabe né mano, se inscreve, deixa o likezão monstro mano ativa o sino também e não perde nada que eu lanço no canal beleza, e é isso aí mano, aqui você pode escolher o que você quiser mano tem várias coisas aqui, eu já escolhi, não precisa colocar o nome do servidor beleza e nem ser mano, só clica aqui em Create Server beleza e já estamos aqui dentro do game velho, como vocês podem ver não tem nada nesse mapa velho, tá limpo o que vocês vão fazer, aqui em cima tem armas, você pode estar mudando de arma velho, isso mesmo, você pode estar mudando olha essa bazuca mano, que coisa bacana mano, os movimentos ali, bem bacana mano, olha isso, tem vários tipos de arma velho você pode estar procurando aqui ó, vou pegar um AK, acho que quer dizer que é um AK mano, não sei, não conheço armas e mano, olha o som desse tiro velho velho, tá muito bacana, e aqui ó, tem uma caixinha aqui desse lado, você clica nela e coloca os objetos que você quer beleza tem veículos e sim mano, opa, tem uma mulher aqui mano manos, tem uma mulher aqui velho olha isso galera mano, eu nem sabia que tinha isso velho, você pode estar pegando o carro aqui beleza e manos, pra você estar pegando o carro velho, é só clicar nessa caixinha aqui ó e vai ter vários carros manos e sim, tem como você pegar os carros vamos pegar esse carro preto aqui manos ah mano, os caras matou a gente velho que merda, então já vamos puxar aqui rapidinho, vamos pegar esse laranja mano olha esse carro galera mano, fala pra mim se isso não é bacana velho olha isso mano esse carro tá muito bem modelado mano muito top mesmo galera e manos, eu me apaixonei por esse carro velho eu gostei muito da jogabilidade desse aplicativo muito top velho, muito bacana então manos, deixa eu estar mostrando mais aí sobre o jogo pra vocês ó, o carro fica ali ainda se você quiser pegar, mas ele tá andando porque a gente pulou do carro em movimento, beleza vocês podem estar vindo nessa caixa novamente velho e tá colocando também paredes mano é, muitas coisas mano ó tipo isso daqui, você pode estar colocando um monte mano fazendo tipo de uma cerca mano muito bacana velho tem uns postezinhos também aqui nossa, tô meio que bugando ali o jogo velho tem muita coisa pra você estar colocando galera olha isso velho muito top manos e pra você estar movimentando acho que você tem que mirar aqui e aí você vai e coloca onde você quiser manos ó pode colocar no alto, no baixo e tudo mais deixa eu estar vendo o que é isso daqui aqui eu acho que vira né mano não e aqui você solta você clica pra pegar e clica pra soltar, beleza? então é isso aí mano, deixa eu estar tentando criar tentando galera, eu não sei vou tentar beleza tem uns mecanismos aqui velho muito bacana mano esse daqui é muito top deixa eu estar vendo o que é esse daqui ah, olha isso manos que top velho dá pra gente estar criando um jogo bacana velho um jogo top pra vocês aí no estilo GTA velho se vocês quiserem mano eu crio um game bacana pra gente jogar online velho o que vocês acham mano deixa na descrição tá certinho deixa nos comentários beleza e mano esse é o game velho se você gostou deixa aí o seu like e é nóis tamo junto e falou